O que é que tá acontecendo? Oi, quer dizer... Oi, eu sou o Morimura e eu tô aqui hoje pra contar mais um Creepypasta pra vocês. Reza a lenda de que se... Reza a lenda de que se você for na cozinha às 3 horas da manhã de uma sexta-feira 13 com a lua cheia e você sarrar 3 vezes, quando você olha pra trás, aparece o Bertinho sarrando o seu sim. Oi, eu sou o Morimura e sabe quando você abre o seu celular, tipo, às 3 horas da manhã e vê o Bertinho sarrando o seu e vê aquela abinha do Explorar no seu Instagram? Então, eu fico naquela abinha por várias horas e, tipo, eu começo assistindo um vídeo de, sei lá, de slime, aí quando eu vou ver já é, tipo, 6 horas da manhã eu tô assistindo um vídeo de um ritual de macabra que as pessoas ficam dançando em volta, BTS Remix Brega Funk, sabe? Nada a ver. Então, aí você entra nesse void que é a aba Explorar do Instagram e você acha conteúdos que podem ser muito bons ou podem ser muito ruins. E hoje, eu vim aqui pra provar pra você que dá pra achar cada coisa nesse negócio, que sai cada pérola do conteúdo de aba do Explorar do Instagram, você vai cair pra trás. Lembrando, eu não estou zoando ninguém pro mal, entendeu? A gente tá aqui pra dar risada. Até porque você já foi ver a minha página do TikTok e é só eu passando vergonha, então eu reconheço que outras pessoas também passam. Aquela. Vamos ver o primeiro vídeo. O cara rouba a bolsa, o outro recupera a bol... Mano, não, imagina se, tipo, isso acontecesse na vida real, tá ligado? Porque, se acontecesse na vida real, por que esse cara de preto já não pegou a bolsa e o iPhone da menina antes, entendeu? Porque nesse meio tempo ela já teria corrido. Essa menina claramente não é de São Paulo, porque se ela fosse, ela já estaria correndo, já estaria lá no outro lado do planeta Chile. Caralho, eu sou muito ruim de geografia. Qualquer dia eu vou fazer um TikTok assim, tipo, sem sentido nenhum, tá ligado? Ai, ai, eu tô mexendo no meu celular, viu? Ai, ele caiu. Tá na boca, sério. Ah, mano. Caralho, isso sem edição deve ficar... Não bota, por favor, senão eu vou te demitir. Vamos sarrar. Ah, mano. Caralho, isso... Que que é isso? O cara vai tomar vacina? Ai, que aflição, eu tenho muita aflição, peraí, peraí. Eu tenho aflição, eu tenho aflição, eu tenho aflição. Não! O que que é isso? A mãe achando estranho todos os espelhos limpos. O filho de Tik Toker. Mano, eu só acho que sou o único que não fiz esse trend, velho. Mano, não, esse aqui foi bom, mano. Esse aqui foi bom, velho. Imagina poder falar assim, Tik Toker? Essa vergonha eu não dou pros meus pais. Não posso falar isso, né? É o Bert, velho. Tá, ele vai subir na... Na árvore. Que que, mano, eu não tenho sentido nenhum. O moleque tá sarrando a árvore. Imagina assim, imagina ele causa um acidente, tá ligado? Porque imagina você tá passando de rua, na rua, assim, com o seu carro, e você olha pra lá e tem um Bert sarrando. Eu não sei vocês, mas eu ia olhar. Ia bater o carro, provavelmente. Ele sabia se a árvore queria ou não. Sabe sim com o sentimento. Militei. Bert is over exposed party. Aqueles que militam por nada, cancelam a galera por nada. Eu, fulada foi cancelada. Amo. Meu outro eu. Mas você não pode rir. A mão do expo... Mano, sim. Mano. É muito horrível do expo... E da galera, e falando... Meu Deus, e se algum dia eu fizer alguma merda também? Tadinha, gente. Que sonoridade que conhece, ela sabe, ela é ser humana. Mano. Tô criticando... Mano, eu explorar desse Instagram tá muito bom, véi. Porque tem conteúdo muito bom e conteúdo muito ruim, mas tão ruim, tão ruim, que é tão ruim que é bom. Entendeu? Tipo... E eu não sei se você é assim também, mas às vezes eu tô vendo uns conteúdos assim na internet. Aí eu dou risada pra caraca internamente, mas aí eu por fora, eu fico militando comigo mesmo, tá ligado? Eu fico assim... Mano, por que você tá dando risada disso, sabe? Você não pode dar risada disso, porque você nem sabe quem a pessoa é, você nem sabe onde eu moro, sabe? Vai tomar no... Nossa, tô ficando com calor. Qual que é esse próximo vídeo, meu pai? Caralho, foi muito real isso, velho. É isso, vídeo? Que bom. Adorei, notador. Ó, mas foi muito real. O Jason Derulo é... Mano. Será que foi a montagem? Não é possível. É, foi a montagem, ó. Tipo... Nossa, dá pra ver muito que a montagem tá muito porrada isso aqui. Mas, meu Deus. Ó, foi muito bom. Meu Deus, esse cara. Eu já saí com ele. Eu já saí pro rolê com ele. Aliás, uma coisa que me incomoda muito é... Ah, não sei se eu falo. Ah, eu vou falar foda isso, eu gosto de reclamar. Eu gosto de julgar a pessoa. Eu tenho muita aflição de quem fala nudes. Tipo assim, nudes. É tipo, pra mim, nudes. Quem fala nudes. É a mesma pessoa que fala zap, zap, face e fala marionese. Porque é tipo, é um nude, não só um vários, entendeu? É um só. É um, um, uma, um só. Eu tenho o S. Nossa, e tem o nudes da tia Luar? Como assim? Sim. Eu peguei lá no quarto dela. Olha, esmalte nudes. Ela não sabe, mas eu sei. Aba explorar do Instagram. Ai, gente. Não vou julgar, porque também já fiz vídeos assim, ok? E ele é firmeiro. Tomara que ele não me bata. Ai, eu adoro esse moleque. Ele, ele, ele tem tiktok, velho. Mas, eu adoro ele, mas se o vídeo for ruim, vou criticar. Porque aqui, nesse canal, vocês sabem, né? Que a gente é... O Morácido que fala. E aí, cara, você conseguiu hackear ele por aí? Aham, consegui. Ótimo. Então agora a gente vai conseguir ver o que ele faz. Não, diga, amor. Que? Ai, meu Deus, aqui. Não, esse foi bom, mano. Esse foi bom pra caralho. O que que bota o celular no chão e fica em cima de... Daniel, você... Eu conheço uma psicóloga. E aí, bicha? Desbloquear celular com a máscara. Eu fiz esse vídeo. Quem é você? Fala assim comigo. E aí, bicha, querida? Quem sou eu? E aí, bicha, da onde? Eu conheço você por acaso? Sabe quem sou eu? Não, esse aqui foi muito criativo, velho. Vem comigo. Ai, é pov, gente. Tá, fechou o olho da menina. O que que vai... Pra onde a gente tá indo? É surpresa. Ai, vai ver a menina sequestrada, tá ligado? Imagina um plot twist. Quer namorar comigo? Ai, gente. Tem gente que gosta, né? Desse tipo de conteúdo, assim. É diferente. 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 Mais um da Hannah. Que que... Tá, ela viu o cara. Tá. Ela ficou insegura porque a sobrancelha dela é feia. Não sei se vocês entenderam. Porque as sobrancelhas deles se completam. Mano, isso devia ser ilegal, velho. What the fuck? Corta inter... Mano, não fez sentido nem um. Nenhum fez sentido nessa porra. Mano, que porra. Gente, o Instagram, ele tá diferente. Mano, será que ela colocou outra coisa na base, no lugar da base? Que é tipo, sei lá, doce de leite? Porque não é possível, velho. Que porra. Comendo, mano. Ela vai lamber a cara da outra amiga dela pra fazer esse negócio aqui. Porque eu não tô sabendo dessa nova tática de maquiagem, não. Que nojo. Ela tá... Ela vai usar um sanduí... Gente, pra que ela vai usar um sanduíche pra fazer o contorno da cara dela? Meu Deus. Meu Deus. O que ela vai fazer, velho? Ela vai pegar a manhã... Eu entrei aqui com vontade de rir e tô saindo com vontade de fazer terapia, tá ligado? Vamos ver. Será que eles são brasileiros? Tá, o cara tava com uma rosa e ele vai amarrar o tênis. Aí ele entregou a rosa e o cara pensou que era dando em cima dele. E aí? Aí ele vai pegar de volta. Gente, o que que essa mina tá fazendo? Ela vai passar glitter no sovaco? Mas pra que que você vai colocar no seu sovaco, né? Ninguém vai chegar numa roda de amigo e vai falar assim... Oi, eu sou o Matheus. Quer ver o meu sovaco? Não, não. O que que é isso? O que que você está fazendo? Eu só quero dizer... Eu só quero dizer... O que é isso? É melhor eu não tocar tanto assim... Segue lá, tem o nosso Discord aqui do acampamento no link da descrição. Segue lá pra gente... Entra lá, quer dizer, pra gente conversar e tal. Eu sempre tô interagindo com vocês no chat. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. A página do Explorar do Instagram, vocês tomam cuidado com ela, viu? Porque do nada pode aparecer um berço em cima do seu telhado. Um beijo. Não, falou.